Música nova do Real de Aço, o nome da música é Mazé Para todas as Mazé do nosso canal e todo o Brasil Black CDs Mazé, Mazé, Mazé Quando eu tiver dinheiro eu te tiro do cavaré Mazé, Mazé Vou passar no cartório e tu vai ser Mazé, Mazé, Mazé Para todas as mulheres, Mazé do Brasil Mazé e Bill, vai Black CDs Black CDs O dinheiro ainda é bom Mas o amor é muito Dizem que não vale nada Mas pra mim é sonho de consumo Eu não ligo pro que vão dizer O que importa tá no meu coração Se eu não posso pagar você Eu não devo julgar a sua profissão Mazé, Mazé Mazé, Mazé Quando eu tiver dinheiro eu te tiro do cavaré Mazé, Mazé Vou passar no cartório e tu vai ser minha mulher Mazé, Mazé Quando eu tiver dinheiro eu te tiro do cavaré Mazé, Mazé Vou passar no cartório e tu vai ser Mazé, Mazé Mazé, Mazé Eu não devo julgar a sua profissão Eu não devo julgar a sua profissão Mazé, Mazé Mazé, Mazé Quando eu tiver dinheiro eu te tiro do cavaré Mazé, Mazé Vou passar no cartório e tu vai ser minha mulher Mazé, Mazé Quando eu tiver dinheiro eu te tiro do cavaré Quando eu tiver dinheiro tu vai ser minha mulher Mazé, Mazé Mazé, Mazé Tá querendo me casar agora igual Mazé Né, Mazé Mazé Já tô dizendo Mazé no Brasil Vem para o Nosce Aré 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 Black Cedis Black Cedis Vem para o Nosce Aré Gravação ao vivo do nosso CD elétrico 2021 Real Braulissons, Rogério Mil Winer das linhas e vai chegar Black Cedis Black Cedis Eu tô invocado É com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando paz Tô sem malícia, naquele jeitão Se jogar de frente Mais de um jogo Eu tô invocado Com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando paz Tô sem malícia, naquele jeitão Se jogar de frente Cadê o Ovinho nos teclados? Mais Dourados, sonhos, acessórios e automotivos Rulis, treitão, alto-falante Black Cedis Eu tô invocado É com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando paz Tô sem malícia, naquele jeitão Se jogar de frente Mais de um jogo Eu tô invocado É com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando paz Tô sem malícia, naquele jeitão Se jogar de frente O Lobinho e manda aí Vai, Lobinho, vai Rulis, treitão, sobe decisão E pra te provocar Eu faço tudo de olhando Desço precisão Subo decisão E pra te provocar Eu faço tudo de olhando Rituril Black Cedis Carnaval 2021 Tem reais Eu nas praias de Fortaleza E do Ceará Black Cedis Black Cedis E para de frescura Então vem pra cá dançar E para de frescura Então vem pra cá dançar Tem um nada negará Que eu já fiquei com você Sua prima quer saber Ela quer aproveitar Nem sou bem pra cá menina Vem fazer o que mandar Quero ver o naviando Sentando devagar Eu vou tentar Caxerêca que vagar Eu vou tentar Caxerêca que vagar E botar, botar, saca Ó a gente entrar E botar, botar, saca Ó a gente entrar E botar, botar, saca Ó a gente entrar Eu vou tentar Caxerêca que vagar Eu vou tentar Caxerêca que vagar E botar, botar, saca Ó a gente entrar E botar, botar, saca Ó a gente entrar E botar, botar, saca E para de pressura, então vem pra cá dançar E para de pressura, então vem pra cá dançar Erronada né caraca, eu já fiquem com você Sua prima quer saber, ela quer aproveitar E só vem pra cá menina, vem fazer o que mandar Quero ver a vinheta sentando devagar Erronada né caraca, erronada né caraca, erronada né caraca E bota, bota, saca, oas penetral e 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 a Raiz Cedês Vindo Bill, Roger Bill, Rogério Bill Black Cedês Black Cedês Bora, Foba e Água Raiz É a música do Rogério Bill Alô! Pra parar tudo, quer pra tocar os paredões? Oficina do iPhone, sobra o meu parceiro Júnior Bora, Isabelinha, Rogério, filho Os filhos do meu patrão, Rogério Bill Encontro com você numa balada Menina, fico todo arrepiado Imaginando com você um lance de amor Eu fico todo arrepiado, a boca treme Você parece que não me entende E essa sua chama e esse fogo fica em dor Insisti porque me apaixonei Você sabe que eu não sou assim Você me deu um fora, mas tem muita toque olhando pra mim Eu falei que era só um lance de pica Não era pra se apaixonar não, hein Porque eu sou o bicho solto, largado, sapato Vai! E eu só quero tá-ta Tá-ta-ta-ta-ta-ta Tá-ta-ta-ta-ta-ta Eu só quero tá, 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 tá. Black Cidês Black Cidês O Zipan da Companhia, marca da Elite E Nicaless, a sua moda feminina E L e Mikaeli Carlinha da Viva Bichu, aquele abraço pra vocês, isso aqui é real Ei! Lá e o Top Céu Encontro com você numa balada Menina, fico todo arrepiado Imaginando com você um lance de amor É, eu fico todo arrepiado A boca treme Você parece que não me entende Que essa sua chama, esse fogo me demor Black CDs Você me apaixonei, você sabe que eu não sou assim Você me deu um fora Mas tem muita top olhando pra mim Eu falei que era só um lance de pica Não era pra você se apaixonar, hein? Que eu sou bicho solto, largado Eu só queria te pegar Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Longe CDs Galera da sua música ponto com Que é o CDs Pio plástico, L e DK Meu patrão Leandro, L e DK eu falei Black CDs Black CDs Respeita a Láxia Bora Neto Mistral Respeita a Láxia, Neto Mistral E como a grã-bárbura e granito Cueca Hats O que Alexia mandar Todo mundo vai fazer Desce até o chão Desce até o chão O que Alexia mandar Todo mundo vai fazer O que Alexia mandar Todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha Olha só quem chegou, chegou o realzão Uma parada nova pra tocar no paredão Chama as amigas que vai começar a festa Tá todo mundo até descendo o Alex Que Alex ia mandar, todo mundo vai fazer O que Alex ia mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz o quadradinho, faz o quadradinho O que Alex ia mandar, todo mundo vai fazer O que Alex ia mandar, todo mundo vai fazer Respeita Dá uma empinadinha Respeita Dá uma empinadinha Lembra a liberdade Dá uma empinadinha Viva Liju Dá uma empinadinha Estouremo Black Cediz Black Cediz Aluíse com a grana, meu patrão Doutor João Filho Faz o maior importes Dei, vete, céu Meu patrão Paulo O que Alex ia mandar, todo mundo vai fazer O que Alex ia mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão O que Alex ia mandar, todo mundo vai fazer O que Alex ia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha 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 Rogério Bixi que panela Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Olha só quem chegou Chegou o realzão Com uma parada nova pra tocar nos paredão Chama as amigas que vai começar a festa Tá todo mundo amedrecido o Alex O que Alex ia mandar, pepeu O que Alex ia mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho 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 O que Alex ia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha 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 É tio Rocha Pício perfeito Que tal, magé Black CDs Black CDs Sucesso DJ Ives É pra tocar, não parei, não, pois tu pessoa Coramelão, respeita Black CDs Tá vendo aí, ela já tá falando Quem tá com saudade tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Dizem que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga, o negão tá pensando, bebê Eu mando logo a localização E aí? Hoje vai ter festa com o proxão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Quem tá com saudade tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Dizem que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Black CDs Black CDs Eu mando logo a localização Prepara tudo Hoje vai ter festa com o proxão Chama meu pezão, vai! Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido É na dispensa, balada e as amigas pra ficar comigo Eu sou o sistema preferido Eu sou o sistema preferido O bora é Jova Motos Oficina do iPhone Sobral, doutor João Filho Mil plásticos e mil porver Só sai Souza Filho Meu patrão Osmar e o Portes Dei Beto Céu, bora para o Jova Motos É nóis, Oficina do iPhone Sobral Isso aqui é real, a banda dos plays Rogério Pio, Rose Pio, Dona Francina, Rangel Pio, Rosângela Pio Black CDs Black CDs Já me machucam tanto as suas palavras Tô precisando de uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem batéia, não tem bebida Sara Silveira Coranjo Silva Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações desculpando quem é o mais forte Bora, Kelsson, Asi X Kels Produções, Rogério Pio Primeiramente com as suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Tô precisando de uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem batéia, não tem bebida Alep, Moçal, Zara Vai com peixe e mariscos Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações desculpando quem é o mais forte São dois corações desculpando quem é o mais forte São dois corações desculpando quem é o mais forte São dois corações desculpando quem é o mais forte Eu Isso aqui é real Ó a piscina do iPhone e sobre a Álvaro Júnior Black CDs Black CDs O Ender das Minhas Pacheca Tiago Arraes Lucas Alcântara Betsel Importados Meu querido Paulo A galera do Rio de Janeiro Angelus Silva, loja para mim Vai com peixe e mariscos Rogério, viu? E nada que eu fazia era suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que um novo amor assim não vai achar Tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Que vai querer voltar de vez Carlinha Viva Biju Fernando Viana de Granja LDK Pio Plásticos Pio Parmên Society Souza Filho Jona B Moda Índia Black CDs Black CDs Nada que eu fazia era o suficiente Nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que um novo amor não vai achar Tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar Pra mim Eu não te dou uma semana Quem vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Quem vai querer voltar de vez Eu não te dou uma semana Quem vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês Quem vai querer voltar de vez Bora Rubens Triton Autofalanches Tourado Sonho Acessórios Automotivos Geovar Veículos Alain Perrita Marcelo Emia Trudas Aleph Moçalzada Kelson Aziz Dins Yuri Seguinos Paulista Black CDs Black CDs Repertar em novo Eu cobri ela de ouro Chamei ela de meu bem Ela quebrou o meu bolso E levou todos os meus bem É isso que dá Confira a voz do coração É isso que dá Cair no golpe do colchão Era bem melhor ter gastado duzentos Do que ter investido em sentimentos Era bem melhor o amor por um minuto Do que o amor que me levou tudo Do que o amor que me levou tudo Era bem melhor ter gastado duzentos Do que ter investido em sentimentos Era bem melhor o prazer de um minuto Do que o amor que me levou tudo Levou carro, casa me deixou sem nada Fiquei com um copo de geléia e um litro de cachaça Era bem melhor ter gastado duzentos Black CDs Bora Paulinho pegar! Traga a linha! Traga a linha! Eu cobri ela de ouro Chamei ela de meu bem Ela quebrou meu bolso E levou todos os meus bem É isso que dá Ouvir a voz do coração É isso que dá Cair no golpe do colchão Era bem melhor ter gastado duzentos Do que ter investido em sentimentos Era bem melhor o prazer de um minuto Do que o amor que me levou tudo Era bem melhor ter gastado duzentos Do que ter investido em sentimentos Era bem melhor o prazer de um minuto Do que o amor que me levou tudo Levou carro, casa me deixou sem nada Fiquei com um copo de geléia e um litro de cachaça Me levou carro, casa me deixou sem nada Fiquei com um copo de geléia e um litro de cachaça Era bem melhor O Jardimil, era muito melhor ter gastado duzentos O Jardimil O Jardimil, o Jardimil, Rio de Janeiro Esquina do Choro, agora o Jondim O Jardimil, Rio de Janeiro e o Jou Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não te amou como eu te amei Esquece, por favor E nada mais pra voltar atrás Cansei de sofrer com você Não te quero Foi me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Chama, batera! Black CDs Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não te amou como eu te amei Esquece, por favor Esquece, por favor E nada mais pra voltar atrás Não sei sofrer com você Não te amou como eu te amei Não te amou como eu te amei Foi me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz É hora de ser feliz Não te amou como eu te amei 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 A dança do bumbum, ela faz chique-tac-tum Essa novinha vai dançar, pra todo mundo ver Essa novinha vai descer, pra todo mundo ver Essa novinha vai dançar, pra todo mundo ver Essa menina vai descer, pra todo mundo ver Bota a mão no paredão e faz o seu bumbum tremer Bota a mão no paredão, vai! Bota a mão no paredão e faz o seu bumbum tremer Bota a mão no paredão e faz o seu bumbum tremer Empina, 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 vai! É isso, bebê, empina pro papai Empina, 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 vai! É isso, bebê, empina pro papai Já quer sucesso, for real, pra tocar nos paredões Alvisa que estourei de novo! Olha, na dança do bumbum, ela faz chique-tac-tum A dança do bumbum, ela faz chique-tac-tum A dança do bumbum, ela faz chique-tac-tum A dança do bumbum, ela faz chique-tac-tum Essa menina vai dançar, pra todo mundo ver Essa novinha vai descer, pra todo mundo ver Essa menina vai dançar, pra todo mundo ver Essa novinha vai descer, pra todo mundo ver E bota a mão no paredão, faz o seu bumbum tremer Bota a mão no paredão Seu bumbum tremer e bota a mão no paredão E bota a mão no paredão Prepara, empina, 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 vai Que é isso, bebê? Empina pro papai Empina, 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 vai Que é isso, bebê? Empina pro papai Empina, 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 vai Que é isso, bebê? Empina pro papai E pina, e pina, e pina, e pina, vai Que é isso, bebê? E pina pro papai Avisa que chorei de novo, André Gil Black CDs Pede e respeita Fit jogador Lucas Alcântara Black CDs Black CDs Em nome de Real Produções A bala dos plays Agora é diferente, menino Agora o Rosibil é melhor do Brasil Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde em implorar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei Foi amor, eu sei Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro Mas já tinha outro alguém Já era tarde em implorar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Foi amor, eu sei Mas você me magoou Quando abriu Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde em implorar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Meu amigo Giel Sacadão S.A. Embordados Lá do Rio, meu querido Paulo Lucas Alcântara, Jônia Viena Oficina do iPhone e Sobral Francisco Adega do Carneiro Black CDs, load CDs, assiste.com Suamusica.com J.R. que é o CD Está todo mundo junto com o Real Abandados Play Black CDs Black CDs Estou evitando os lugares Pra não te ver Evitando os brazinhos Pra não beber Me dói falar Me beber Bebeira Como eu chamava você Meu coração Como o meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram Chegaram algo Volta pra mim Raquearam-me 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 Dissendo ainda te amo Eu que quis Sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Oficina do iPhone Oficina do iPhone Sobral Já uma vez Luz Madeireira São Francisco Bruno Barreto Só Barreto Só digital Black CDs Black CDs Enchei as nossas fotos Na lixeira Pergunta-se Depois de te fazer Não tive coragem Tô vendo sempre Que me bate saudade Tô evitando os lugares Pra não te ver Tô evitando os bastinhos Pra não beber Me dói falar Me beber Beber Era como eu chamava você Meu coração Como o meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Sendo ainda te amo Eu que quis Sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Eu que quis saber Que eu te perdi Raquearam-me 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 Cabaré 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 É o melhor lugar pra tu esquecer Tu ex-mulher Tu ex-mulher Cabaré Vem pro Cabaré Cabaré Quero esquecer Tu ex-mulher Vem pro Cabaré 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 É que se desce É que se desce É que se desce